Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro e estamos aqui mais uma vez num quadro do canal que eu gosto muito que é Testando Materiais Vocês... não sei se vocês lembram, mas eu pedi lá na comunidade aqui no canal pra vocês mandarem sugestões de personagens pra eu fazer com os lápis que eu tinha comprado Me mandaram pra me fazer o Midoriya, quem mandou vai estar aí na tela se eu lembrar de colocar, vai estar aí na tela pra vocês e hoje a gente vai desenhar com o lápis da MAPED MAPED que já fiz um... já falei aqui no canal sobre a MAPED e a gente vai desenhar, fazer um desenho totalmente do Midoriya, né? por isso aqui que eu estou com a minha camisa do Midoriya pra... pra fazer esse vídeo então, logo lembrando vocês, começa logo o vídeo com o seu like inscreva-se caso seja novo e eu vou dar um... falar algumas coisas durante a Speed Drowns e no final também eu vou dar umas explicações melhores pra vocês, beleza? então vai lá pro vídeo Música... 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 Bem, acho que pra fazer o nosso primeiro... é... é... testando materiais narrado é... acho que aqui eu consigo falar um pouco mais sobre o material tem muita gente que não gosta que eu... apareça muito e fale só no final ó... é... eu fiz esse esboço do Midoriya primeiramente eu tenho que falar esse esboço do Midoriya eu caguei no esboço, era o homem ter feito uma coisa melhor e... eu não percebi que eu tinha errado o cabelo dele já ficou... ficou feio mas depois eu consegui ajeitar com a pintura é... e foi a primeira vez que eu... primeira vez não foi uma das vezes que eu tento fazer um esboço com lápis colorido aí eu passando a Nankin mesmo e... o que que eu tenho pra falar pra vocês sobre o nosso MAPED o MAPED é um lápis assim muito bom com a pintura boa com o papel que eu utilizei eu consegui fazer uma pintura muito boa que é o nosso Bristol aí vocês já estão vendo a caixa, caixa bem bonita vem bastante cores e uma coisa assim que eu achei muito interessante das caixas de 48 cores da MAPED é que ela vem essa bandeja então eu nunca vi isso em caixa nenhuma de outras marcas é a primeira vez que eu vejo então isso já é um ponto muito mais... é... um ponto a mais pra eles é... a pintura pra mim foi feita não tive dificuldade nenhuma com esse lápis é um lápis muito bom pra você utilizar você consegue se adaptar a ele apesar de ser um lápis diferente né eu consegui me adaptar e estou utilizando esse lápis em muitos desenhos que eu estou fazendo é... nessa caixa de 48 cores vem algumas tonalidades de pele que eu nunca vi em outras caixas é... vem como se fosse uma areia vem um rosa mais claro e um... ou uma outra cor também e para quem quer outras tonalidades de pele essa caixa de 48 cores eu super recomendo é... e também um marrom é um marrom meio... é... puxando pro vermelho que você também consegue uma tonalidade bem legal esse daí não é um desenho super trabalhado pra me pintar mas... como eu falei esses testemun materiais eu sempre opto por fazer uns desenhos mais simples onde eu possa... é... conhecer o material e... é muito bom sério, vocês... eu tô... é... eu não tenho... eu não tenho o que falar de mal sobre esse... essa caixa a ponta é macia eu acho que a única coisa que eu tenho que falar é que de vez em quando a ponta tá quebrando mesmo eu apontando com o apontador de manivela de vez em quando a ponta tá quebrando mas isso eu acho que é porque o lápis é macio vocês podem ver que eu tô... tô tentando ajeitar aquela parte do cabelo que eu disse que eu tinha errado e eu conseguia ficou... uma pintura legal a cobertura do lápis a cobertura do lápis é muito boa é... você consegue fazer degradê, né? aqueles lápis que você passa uma cor e a outra você não consegue fazer outra cor por cima ele não você consegue fazer... utilizar várias cores e... é... se vocês gostaram desse... desse vídeo onde eu tô falando aqui com vocês é... deixa o like sério sério o like ajuda muito eu saber é... que vocês estão gostando do vídeo porque tem mais duas caixas de lápis que eu vou fazer e... se vocês gostarem que eu fale mais no vídeo é... durante a speed eu vou fazer exatamente a mesma coisa nos outros vídeos então deixa o like pra eu saber que eu tô fazendo um bom trabalho se vocês não gostarem eu deixo pra falar só no final mesmo como eu... é... como eu sempre fiz aí eu só tô finalizando a mesma pintura eu usei bastante verde é... e uma tonelidade de azul água, sabe? e essas cores são muito boas eu não fiz um fundo porque... é... a referência que eu peguei não tinha fundo mas era pra me ter feito essa é a verdade ah, e também muita gente pediu ah, Guilherme faz Versus com outras marcas se vocês curtirem a ideia de fazer Versus eu vou tá pegando tipo... é... Faber versus Maped Maped versus Léo e Léo ou... tanto faz deixa nos comentários aí quem os personagens que vocês querem que eu... que eu faça Versus e a marca tipo, Guilherme faz o personagem tal com a marca tal e o personagem tal com a marca tal beleza? que só eu vou tá... que eu vou tá... sempre... printando os comentários de vocês e fazendo os desenhos que vocês pedem tá bom? então... fica só com o final do vídeo aí espero que vocês tenham gostado é... e eu vou dar uma explicação adicional aqui no final, beleza? e aí gente? ó... no vídeo de hoje a gente desenhou com esse lápis aqui essa caixa de 48 cores da Maped eu comprei essa caixa por 34 reais é... a caixa mais barata com os lápis melhores que eu comprei no momento meu é sério o lápis da Maped é... a caixa de 48 cores vem uma variedade muito legal de cores de... tonalidade de pele as cores são vivas é... o material é bom a madeira é boa a... a grafite é boa também gostei muito da cera do lápis e você consegue sim fazer uma ótima pintura grandes desenhos com esse... essa caixa da Maped eu super recomendo tem uma nota assim é nota... não vou dar nota mas é muito boa é sério se você quiser comprar tá com o selo Guilherme de aprovação porque eu achei essa caixa maravilhosa já estou usando essa caixa em outros vídeos aqui no canal muitos dos vídeos que vão sair pela frente aí já... é... eu já estou utilizando a caixa da Maped de muitas cores eu estou utilizando então... esse foi o nosso vídeo de hoje caso vocês tenham dúvidas querem saber mais quer me falar materiais que eu posso comprar deixa nos comentários que eu vou estar fazendo o possível de adquirir esses materiais se alguma marca estiver me vendo pode mandar que também aqui a gente testa de tudo beleza? então espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez lembrando like, inscreva-se minhas redes sociais estão aqui e na descrição também fica com esses outros vídeos que estão aí na tela e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau!